Hoje é dia de Santa Rita de Cássia e festa na Cachoeirinha na zona sul da capital. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Laila Pereira porque teve procissão agora há pouco, não foi isso? Laila, boa noite. Olá Marcela, muito boa noite para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, a procissão aconteceu mais cedo e agora os fiéis estão do lado de fora da igreja de Santa Rita de Cássia para a missa acampar o que está sendo realizada e presidindo o bispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Vamos acompanhar um pouco. Marcela, a procissão aconteceu mais cedo, às 5 horas da tarde, durou cerca de uma hora. Mais de 6 mil fiéis percorreram as ruas da Cachoeirinha em homenagem à Santa Rita de Cássia, ela que é conhecida como Santa dos Impossíveis. Muitos aproveitaram para tocar na Santa, para agradecer e pedir proteção. Centenas de rosas foram distribuídas porque ela é um dos símbolos que representa Santa Rita. No seu leito de morte, um dos últimos pedidos foi justamente uma rosa e essa rosa brotou no inverno. Marcela. Cada um de nós. Ao vivo a Laila Pereira da Zona Sul de Manaus. E agora à tarde, uma tentativa de assalto em um banco na Compensa, na Zona Oeste da capital, terminou em troca de tiros com a polícia. Segundo testemunhas, três homens invadiram o local e renderam o guarda da agência. Os assaltantes estavam vestidos com uniformes de uma revendedora de gás e usaram três carros para fugir. Dois deles foram abandonados na Avenida Brasil e o outro no Campo Salles. Ainda não se sabe a quantia roubada e até o momento ninguém foi preso. Duas pessoas foram presas, suspeitas de homicídio na Zona Leste da capital. Família inconformada e pedido de justiça. Nós só queremos justiça, que eles vão para a cadeia para pagar o que eles fizeram com a nossa família. O desabafo é contra Isaac Uchoa de Souza e Estérferson Valério Costa. Eles são suspeitos de matar Raivitor da Silva Alves, no São José 2, Zona Leste. O crime foi no início do mês. A morte se deu exatamente por uma desavença à vida por conta do uso de substância entorpecente. Tal como matam por cachaça, dessa vez mataram por outro tipo de droga, que foi o loló. Mas, a princípio, nenhuma ligação específica com o tráfico de drogas. Estérferson confessou ter amarrado a vítima e, logo depois, tê-la esfaqueado no pescoço. Ele já tem passagem por roubo. Já Isaac, que também ajudou no crime, responde por tráfico de drogas e roubo. Agora, os dois vão responder pelo crime de homicídio qualificado e devem aguardar julgamento na cadeia pública de Manaus. O motorista de ônibus que atropelou e matou um ciclista ontem, na avenida de Jaume Batista, foi afastado da função. A polícia ainda investiga o caso e as imagens das câmeras de segurança devem ajudar. Desse ângulo é possível perceber o momento em que o ciclista é atingido. A primeira versão dava conta de que ele havia se desequilibrado. Mais um laudo preliminar aponta que o motorista não teria tido culpa por estar na faixa de rolagem permitida e em velocidade compatível. O laudo diz ainda que o ciclista usava fones de ouvido. Difícil é aceitar essa versão, mas um laudo oficial deve sair em 30 dias. Passaportes esquecidos pelos donos estão acumulados na sede da Polícia Federal em Manaus e podem perder a validade. A Neurismar já está com o passaporte dela nas mãos, mesmo sem ter programado nenhuma viagem. Na verdade eu ainda não tenho nenhuma viagem marcada, né? Estou, tirei o documento para ter em mãos. Se de fato for necessário, já estou com ele providenciado. Já o Abelardo tem destino certo, Miami. Dar uma volta aí, para os Estados Unidos conhecer, né? E talvez tentar fazer alguns negócios por lá. Já o Denilson vai viajar a trabalho. Eu tenho uma viagem marcada, sou bailarino e a companhia tem uma viagem marcada para a Itália. Apesar da movimentação desta semana, o número de pedidos de passaporte reduziu 80%. Antes eram emitidos cerca de 180 por dia, agora apenas 100. Além disso, aqueles que já tiraram não foram buscar. Cerca de 150 passaportes estão guardados na Polícia Federal. Depois da expedição, a pessoa tem 90 dias para retirar o passaporte. Passado esse prazo, se ela não vir buscar o documento, ele é automaticamente cancelado. A partir daí, é preciso fazer todo o processo novamente. Ela perde a taxa e tem que pagar tudo de novo. Fazer um novo agendamento para que a pessoa possa vir requerer novamente o seu passaporte. Para tirar o passaporte, é preciso preencher um formulário na internet e pagar uma taxa de 150 reais. O documento fica pronto em seis dias úteis. A seguir, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos em Manaus reúne pela primeira vez. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana. A gente volta já. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana. E você vai ver quem é o jovem de Iranduba que vai participar do programa da Eliana.